Pai, mãe e filhos, todos mortos de maneira cruel por um bandido que depois passaria 20 dias correndo da polícia numa caçada que chamou a atenção de todo o Brasil. Lázaro Barbosa matava, estuprava, roubava há pelo menos 11 anos. Ele foi preso pela primeira vez em 2009, por causa de homicídios na Bahia. De lá pra cá esteve em presídios outras vezes. Numa dessas ocasiões, um laudo psicológico elaborado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, em 2013, revelava que Lázaro era uma pessoa agressiva, impulsiva, instável e com preocupações sexuais. Na época, ele foi condenado, mas logo após fugiu, depois de receber o benefício do Saidão de Páscoa. Ele foi recapturado e cumpriu pena entre 7 de março e 23 de julho de 2018, quando fugiu de novo, agora já no presídio de Águas Lindas de Goiás. O caso Lázaro só ganhou notoriedade porque uma família inteira foi dizimada pelo bandido. Vários assassinatos e estupros cometidos por ele agora começam a vir à tona. Outro caso que chocou o Brasil foi o do cartunista Glauco, morto junto com o filho Raoni, em 2010. Carlos Eduardo Sandfeld Nunes, o Cadu, na época sob efeito de maconha, rachixe e uma mistura de ervas do chamado Santo Daime, invadiu o local onde as vítimas estavam e as matou sem chance de qualquer reação. De acordo com o laudo psiquiátrico e psicológico de sanidade mental, os assassinatos ocorreram em um momento de surto. Cadu havia sido diagnosticado com esquizofrenia. Mesmo assim, três anos depois, em 2013, o bandido foi solto por decisão do Tribunal de Justiça de Goiás. Declarado doente mental e logo inimputável por ser incapaz de responder pelos próprios atos. Ele havia sido transferido para uma clínica psiquiátrica em Goiás, onde morava o pai dele. Assim que saiu, Cadu logo fez mais vítimas. Desta vez, para roubar. Uma das vítimas de latrocínio foi Marcos Vinícius Lemes da Badia. Ele era agente prisional e administrava uma ONG em Goiânia. Até hoje, quase sete anos depois do crime, a família não se conforma com a perda dele. Toda a família se sente muito triste, nós amigos mais próximos, então se sente muito triste com essa perca até hoje. Então é onde a gente precisa ter uma mudança na nossa lei para poder não acontecer isso com muitas famílias, o que anda acontecendo. Assim como Lázaro, Cadu acabou morto depois dos crimes. O bandido foi assassinado na cadeia em 2016. O juiz Geseir Coelho de Alcântara já atuou em vários casos emblemáticos em Goiás. Ele explica que a coisa não é bem como se fala por aí. O judiciário é somente o cumpridor do que está na lei. Nós temos que cumprir a legislação. E a legislação no Brasil, de qualquer forma, ela é extremamente garantista. Ela protege muito a pessoa do acusado em detrimento da vítima. E muitas vezes, eu como juiz, eu não quero soltar. Porém, a legislação me obriga a colocar o indivíduo na rua. Pela lei brasileira, ninguém passa de 30 anos preso. Até mesmo o serial killer Tiago da Rocha, que já soma centenas de anos em condenações, pode voltar para a rua um dia. Ela volta para a rua e muitas vezes, sendo um psicopata, um sociopata, ela pode cometer um novo delito após deixar o presídio. O psiquiatra forense ressalta que pessoas com certo grau de psicopatia não podem retornar ao convívio em sociedade. Esses casos, muitas vezes, têm que ficar reclusos. Teriam que ficar reclusos, né? Numa unidade, no caso de psiquiátrica, de segurança máxima. Ou numa prisão com assistência psiquiátrica. Para que eles não ofereçam risco para a sociedade. Porque já que uma vez que eles, às vezes, são irrecuperáveis, a sociedade não pode pagar esse ônus. A solução para bandidos psicopatas como Lázaro, Cadu e Tiago da Rocha seria a internação até o fim da vida. Eles poderiam ficar reclusos num manicômio judiciário ou numa penitenciária mais medicalizada, com suporte médico-psiquiátrico. Eles poderiam ficar a vida inteira. Só uma profunda e complicada alteração na lei para começar a mudar essa situação. Hoje, pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro, 30 anos é o máximo de condenação. As pessoas, às vezes, gritam por uma pena de prisão perpétua. Não existe no Brasil. Então, são 30 anos o máximo. E nem tem como ter porque é a cláusula pétrea. Exatamente. Ela não pode ser mudada porque é uma cláusula pétrea. Ou seja, ela só pode ser alterada com a nova constituinte.